Abraçou a nossa estação em 2004 e desde então tem primado por um bril profissional que todos reconhecem. Ainda se lembra de Marisa Cruz a apresentar programas como o Euromilhões? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é se tu te lembras do primeiro dia que entraste na TVI. O primeiro dia que entraste? Sim, lembro-me. Lembras-te da data? A data não me lembro, mas sei que foi para uma reunião na altura com o José Eduardo Niz e com a Fátima Lopes porque eu vinha de outra estação, vinha da SIC e estávamos a negociar o meu contrato para fazer o Euromilhões porque eu comecei a fazer o Euromilhões quando se começou a fazer em Portugal. E chegou o dia porque todos esperávamos. Temos um prémio fabuloso que pode ser seu. Qual é que foi a reação do público? Ou seja, o que é que te diziam relativamente a tu apresentar o Euromilhões? Não vou falar sobre isso porque havia muitas piadas. Olha, e desde o teu percurso na TVI, qual é que foi o maior desafio de todos? Assim, o maior desafio, acho que, sem dúvida, foi agora a herdeira com a minha goretes. Eu lembro-me que fazíamos muitas partidas no Euromilhões, antes de começarmos a gravar com aquela que tu me fizeste antes, que vocês não viram. Tenho esta vontade de pegar muitas partidas, adoro. E eu, uma vez, estava no bar da TVI e fingi que desmaiei ali. E eu achava que pegava partidas, afinal. Caiu, tipo, dramática, ali no bar, as pessoas ficavam assim todas assustadas. Claro que depois à segunda-feira já já ninguém acredita, não é? Mas pronto, coisas assim deste género. E há algum momento que te faça arrepiar ou chorar? Se calhar quando eu deixei o Euromilhões.